Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News. E eu já vou começar esse vídeo com uma notícia bem polêmica. Eduardo Sálvio, atacante do Boca Juniors, foi acusado pela sua ex-mulher de tê-la atropelado na madrugada desta quinta-feira. Segundo informações do jornal argentino Olé, Magali Aravena teria visto o Sálvio no carro com outra mulher e foi até a janela falar com ele. Então o jogador saiu com o carro, levando a ex-mulher agarrada ao veículo. Sálvio teria abandonado o local e Magali, que sofreu lesões nas pernas, foi levada para um hospital. A ex-mulher já denunciou o Sálvio para a polícia e agora as autoridades estão em busca dele. Lembrando que no momento que eu estou gravando esse vídeo, a última notícia é que a polícia ainda não achou o Eduardo Sálvio, tá? O paradeiro do atacante do Boca Juniors ainda é desconhecido. Qualquer novidade que for saindo em relação a isso, eu vou te contando nos próximos vídeos. Eu ainda vou te falar muita coisa interessante nesse vídeo. Daniel Alves dá duras declarações em relação à equipe do São Paulo. Diego Costa deve voltar ao futebol espanhol. Vou te falar também sobre Inter de Milão, interessada em dois jogadores da equipe do Real Madrid. Eriksen interessa a equipe do Newcastle, que já está preparando oferta por ele. Vou te contar tudo isso e muito mais. Mas antes, eu tenho que te falar que esse vídeo aqui é patrocinado pelo aplicativo OnFootball. Logo quando você baixa o aplicativo, você escolhe seu time do coração e também os campeonatos que você quer acompanhar. Lá você vai sempre receber notícias em tempo real pra ficar bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso. Lembrando que você consegue também lá no OneFootball assistir a Bundesliga totalmente de forma gratuita. É só clicar na aba jogos e assistir o jogo que você quiser, tá? Faça o download do OneFootball pelo primeiro link da descrição. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! A FIFA publicou um documentário de Daniel Alves em sua plataforma de streaming. E um trecho que chama bastante atenção é quando ele fala sobre a sua passagem conturbada na equipe do São Paulo. Chegou no limite, essa é a real? Quando você vive momentos lindos em lugares diferentes, você começa a comparar coisa boa e coisa ruim. A coisa ruim seria o São Paulo, né? A abelha não tem tempo de ensinar para a mosca que mel é melhor que merda. Foi o que falou o lateral do Barcelona. O São Paulo, obviamente, não gostou nada das declarações do ex-atleta e soltou uma nota falando sobre o assunto. Um trecho dela dizia, ninguém é maior do que o São Paulo Futebol Clube. Lembrando a vocês que Daniel Alves recebe, desde janeiro, um valor mensal do São Paulo de R$ 472 mil, por um acordo da dívida que o Tricolor tinha com ele em relação a salários atrasados e também da rescisão de contrato. Esse valor de mais de R$ 400 mil por mês será pago pelos próximos cinco anos. Lembrando que no Barcelona, só em termos de comparações, ele ganha cerca de R$ 83 mil por mês, tá? É um salário simbólico lá na equipe do Barça e aqui no São Paulo, ele recebe muita grana, tá? Lembrando que o São Paulo devia para ele quase R$ 25 milhões. Na minha opinião, Daniel Alves foi simplesmente sem noção em falar desse jeito do São Paulo. É o ex-clube dele, segundo ele, né? O clube do coração se declarou para o São Paulo quando foi anunciado e agora está falando super mal da equipe, né? Para mim, isso daí não é uma atitude muito boa. Então, não caiu bem nem com o São Paulo e nem com a torcida Tricolor também. Diego Costa, que ficou muito perto de acertar contrato com o Corinthians no começo do ano, deve ser reforço do futebol espanhol na próxima temporada. Hoje, o jornalista Jorge Nicola afirmou que ele teria decidido voltar à Espanha, onde conseguirá receber facilmente o salário que ele tinha no Atlético Mineiro, que era cerca de R$ 1 milhão e 300 mil reais por mês. A ideia do jogador é ficar com a família na Espanha para que a sua filha continue estudando por lá. E agora ele aguarda propostas para analisar. Tudo indica que nas próximas semanas, ele deve se acertar com algum clube médio ou pequeno do futebol espanhol. Lembrando que em janeiro, Cadiz e Elche foram atrás do jogador, mas na época ele rejeitou os interesses. Galera, a janela aqui no Brasil se encerrou na última terça-feira. Mais jogadores que estão livres aí de contrato, né? Livres no mercado. Ainda podem ser anunciados por novos clubes, tá? Então, eu queria falar alguns jogadores conhecidos e que estão livres no mercado. Ó, temos aí Paolo Guerreiro, que deixou a equipe do Internacional em outubro do ano passado. Temos também o atacante Geovânio, que tá sem contrato desde o dia 1º de janeiro. Tem também o volante Hudson, que também tá sem contrato desde janeiro. Seu último clube foi o Fluminense. Tem o atacante Diego Tardelli, ex-Santos. Tem também Tiago Neves, que tá sem contrato desde o dia 20 de setembro. Tem outro jogador ex-Sport, que é o Hernanes, meia atacante. Tem também argentino, Yale Amauro Zarate, que tá sem contrato desde o dia 14 de março. Seu último clube foi o Juventude. Tem também Diego Cavalieri, goleiro, né? Seu último clube foi o Botafogo. E ele tá livre no mercado desde setembro. Tem outros jogadores também, tá? Se você lembrar mais algum, coloque nos comentários. Eu quero saber na sua opinião. Você queria que seu time fosse atrás de um desses jogadores que eu citei aqui? Comenta aí, tá? Agora eu já aproveito pra te pedir aquela moral. Martela o botão do joinha. Se inscreve no canal. E também ativa o sininho pra você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Mundo Deportivo hoje informou que alguns jogadores emprestados pelo Barcelona devem voltar ao clube catalão no fim da temporada, já que é bem difícil dos seus atuais clubes pagarem as opções de compra. Os jogadores citados pelo jornal são Felipe Coutinho, Miralem Pianic e Francisco Trincão. Mas esse retorno ao Barcelona não significa que eles serão utilizados por chave, já que o clube irá buscar vendê-los. Em relação ao Coutinho, apesar do técnico Steven Gerrard já ter pedido formalmente para que ele fique, seu nível caiu um pouco nos últimos jogos. E o Aston Villa parece que não quer pagar os 40 milhões por ele. Porém, existem outros times na Europa dispostos a pagar esse valor, como, por exemplo, a equipe do Arsenal. No caso de Francisco Trincão, ele seria envolvido numa troca por a Dama Traoré, que custaria 30 milhões de euros aos cofres do Barcelona. Mas o jornal afirma que a diretoria catalã está pensando muito bem antes de gastar esse dinheiro com a Dama, o que implicaria no retorno de Francisco Trincão. E em relação ao Miralem Pianic, o diretor do Besiktas, nessa semana, já afirmou para a imprensa que não vai exercer a opção de compra pelo Meia e o jogador voltará ao Camp Nou. Agora eu quero saber a opinião de vocês, tá? Coutinho, Pianic e também o Francisco Trincão podendo voltar à equipe do Barça. Vocês acham que algum deles poderia ser utilizado aí pelo Xavi ou é melhor que os três busquem novos clubes na próxima janela? Lembrando que, por enquanto, o único que é 100% confirmado que vai voltar é o Pianic, tá? Como eu falei para vocês, o Besiktas já se pronunciou e falou que não vai pagar nada não, tá? Agora o Aston Villa, por enquanto, não falou nada em relação ao Coutinho e também não sabemos se a Dama Traoré será comprado. Se ele for comprado, aí vai ter aquela troca pelo Francisco Trincão. Agora, se o Barça não quiser comprar o Adama Traoré, o Francisco Trincão volta e o Adama vai lá para o Wolves. Ontem eu contei para vocês que representantes da Inter Milão estavam em Madrid para oferecer Lautaro Martínez ao Atlético. Hoje, então, o Corriere del Esporte informou que o diretor Nerazzurri e Piero Auzilio eram dos que estavam lá. E ele aproveitou essa viagem para fazer mais duas coisas. A primeira foi assistir aos jogos da Liga dos Campeões que aconteceram em Madrid nessa semana. E também para conversar com o Real sobre dois jogadores que seriam Dani Cevalhos e Luca Jovic. A publicação cita que o time italiano quer a contratação da dupla que não vem sendo aproveitada por Carlo Ancelotti. E o Real, por sua vez, não vê problemas em negociá-los, já que deseja fazer um caixa para trazer novos jogadores em julho. O jornal AS fala que a Inter de Milão quer reduzir a sua folha salarial em 15% para a próxima temporada. E por isso, negociar Lautaro seria fundamental, já que viria um ótimo dinheiro e também aliviaria bastante a folha salarial. Essa grana da venda seria usada para trazer Dani Cevalhos e Luca Jovic. Vocês, torcedores Nerazzur e torcedores da Internacional, o que é que acham aí da ideia de vender o Lautaro e contratar o Dani Cevalhos e também o Luca Jovic? O Jovic faz muito tempo que não joga bem, hein? Nem me lembro quando foi a última vez que eu vi o Jovic jogar bem que você falava caraca, esse maluco realmente voltou a demonstrar o futebol da época do Frankfurt. Mas ele é um jogador com muito potencial e pode ser que estoure novamente num novo clube. Eu quero saber a sua opinião em relação a essa possível negociação. Comenta aí! A Rádio Monte Carlo informou que Kevin De Bruyne terminou o jogo de ontem pela Liga dos Campeões lesionado. Com essa lesão, ele ficará fora pelos próximos 10 dias. Porém, ele deve voltar 100% para o confronto da semifinal contra o Real Madrid, onde o jogo de ida já acontece no dia 26 de abril, lá no Etihad Stadium. Anthony Martial confirmou que não ficará no Sevilha depois do fim do seu empréstimo ao falar o seguinte em entrevista à ABC. Eu sei que posso estar num nível mais alto, mas a primeira lesão junto com a adaptação num novo clube e cidade está sendo muito complicada para mim, principalmente pela barreira do idioma. Eu já vim para o Sevilha sabendo que teria que retornar ao Manchester no fim da temporada. Lembrando a vocês que o empréstimo não contempla a opção de compra e caso o Sevilha quisesse continuar com o Marcial, teria que negociar novamente com a equipe do United. Eriksen já recuperou o seu nível depois do que sofreu na Eurocopa. Agora o que não faltam são times interessados em contratá-lo. O jornal Daily Mail informou que o mais novo a entrar na briga por ele é o Newcastle, que já prepara uma oferta para apresentar nas próximas semanas. Tottenham, United e West Ham seriam outros clubes interessados que também estão observando o Eriksen. Lembrando que o Brentford quer a sua permanência, mas sabe que é bem difícil segurá-lo. O Eriksen tem contrato com o Brentford apenas até o último dia de junho e aí ele fica livre no mercado, tá? Inclusive, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Nas próximas semanas, ele deve começar a analisar as ofertas que vai receber e também essa possível renovação com a equipe do Brentford. Se você fosse o Eriksen, o que você faria? Continuaria no Brentford? Iria para o Newcastle, para o Tottenham ou para o United? Comenta aí! Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia? Tamo junto! Valeu! Até o próximo vídeo! Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho